Fred Ferreira criticou a instalação de novas câmeras de monitoramento do trânsito no Recife. Dessas novas câmeras que colocaram na cidade do Recife, número 16, que a partir de ontem começaram as multas. Então, infelizmente, é algo que eu já subi nessa tribuna. Eu já falei a respeito dessa situação, que é algo que, infelizmente, as pessoas ficam desconfortáveis na rua. Aqui, a cidade do Recife é uma das cidades com maiores números de pardais de câmeras que aplicam multas no Brasil. E também tem a referência de um dos piores trânsitos do Brasil, é a cidade do Recife. Mas eu vim aqui subindo essa tribuna para deixar a minha indignação sobre a questão dessas câmeras, que, infelizmente, é algo que a população está revoltada com esse assunto. Não podia deixar em branco essa situação.